Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, eu tô aqui na casa da Mari Eugênia, de Culinárias e Dicas. Ela me ensinou a fazer esse chuchu, ó, que eu trouxe lá da minha plantação, pessoal. É uma salada de chuchu com bacon, linguiçinha defumada, azeite, uma delícia! Aqui também, eu nunca tinha feito o quiabo, aí ela me explicou como ela faria, aí eu fiz com cenoura, um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, um pouquinho de azeite. Aproveitamos o azeite do bacon que sobrou e fizemos essa deliciosa misturinha aqui, ó, bem simples, mas saborosa. Aqui é o meu prato E aqui é o prato da Mari Eugênia. Hoje eu estou aqui de visita.